Ele é um dos mais respeitados e premiados publicitários do mundo, hoje reconhecido como um perfil de empreendedor, empresário, que comanda o mais influente e maior grupo de comunicação publicitária do Brasil. Já foi premiado várias vezes e qualificado como um dos homens mais influentes da América Latina. Nós vamos conversar com o chairman do Grupo ABC, Mizan Panais. Mizan, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sempre honrado, sempre uma aula, uma lição estar com você. É um prazer estar aqui. Obrigado, Mizan. Mizan, o Brasil vive um momento de dificuldade, como já viveu vários. Quer dizer, o Brasil vive seus ciclos, nesse momento vive um ciclo de dificuldade. Como liderar a crise? Olha, João, a revista Time selecionou como o 2 dos 100 homens mais, pessoas mais influentes do mundo, dois brasileiros, Jorge Paulo Leman e o Gabriel Medina. Ambos são surfistas. Porque a América Latina, ela não é um lago. Ela tem onda. Ela é bumpy, entendeu? E nós, eu, você, os empresários, nós já temos. Nós já fomos treinados por crises sucessivas na América Latina. Então, eu sempre digo que a pior coisa de uma crise é você se deixar paralisar por ela. Porque as pessoas, elas já têm problema, elas querem que você seja a solução. Então, evidentemente, ninguém está aqui não reconhecendo a crise que existe. Mas a crise... Quando eu morava em Águia, nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, como estudante de intercâmbio, meu pai americano, ele era fazendeiro. Ele aproveitava o inverno para consertar as coisas. Eu encairo a crise como o inverno. Então, é o momento de você tomar aquelas decisões que você está postergando, você ir buscar mais produtividade, você tomar medidas duras, que às vezes você está... Você não... Está postergando. Está postergando. Então, é um momento em que tudo se conserta e que o país tem que buscar produtividade, corte de custos, mas também ficar olhando para as oportunidades que, sem sombra de dúvida, toda crise traz. Se você olhar a história de todas as grandes empresas brasileiras, você pode olhar o ano que elas foram fundadas. Elas não foram fundadas em épocas de bonança. Elas não passaram... Elas comemoram 70, 80, 100 anos. Não escolheram. Elas não passaram 100 anos só de plenitude, só de boa notícia. Elas tiveram que atravessar momentos desafiadores como esse. E aí, eu tenho certeza, porque é o seguinte, uma das coisas muito importantes nesse momento é o endomarketing. É não deixar o seu público interno ficar sendo pautado pela crise. Está certo? A gente não pode deixar a crise pautar a gente. Essa é uma boa lição. E aí é o papel do líder, né? É o papel dos líderes. Então, os líderes têm que estar muito focados em endomarketing, porque senão as pessoas acordam todo dia de manhã e elas vão vencidas para o escritório. Não. Elas têm que ir com foco, elas têm que ir com uma pauta, elas têm que consertar aquilo que o ambiente interno pode ser consertado, já que a gente não pode influir no ambiente externo. Claro. E para isso, quando você tem um líder, você tem segurança, você tem um norte. Você sabe que você tem uma liderança no seu negócio, na vida pública, na vida familiar. Sempre a função do líder é ser a âncora e o norte. Quer dizer, ele é a bússola e ele comanda o processo. É isso, na sua opinião? Olha, veja bem. Compartilhadamente, evidente. Imagine que você, dentro de um avião, você passa por uma torgulhência, você vai falar com a aeromoça e ela fala assim, eu também estou morrendo de medo, quer dizer, não dá. Eu não confio em quem está comandando aqui. Entendeu? Então, nós temos que ser segurança, nós temos que vir com alternativas diferenciadas, nós temos que vir com soluções novas. Veja bem, Estados Unidos, em 2008, enfrentou uma crise enorme, enorme com a crise financeira do Lehman Brothers. O país foi em busca de produtividade, o país foi em busca de novas fontes alternativas de petróleo, o gás cheiro, quer dizer, ele, desenvolvimento da alta tecnologia, os Estados Unidos estão de volta no ringue a todo vapor. A todo vapor. Eu acho que nós devemos olhar para os Estados Unidos, nós devemos olhar para a Grã-Bretanha, devemos olhar para a Europa, está certo? O que eles fizeram? E irmos atrás dessa pauta. Nós não precisamos reinventar a roda. É só copiar o que foi feito. Por exemplo, eu pego a Grã-Bretanha, eu sou fã do Lorde Chanceler das Finanças, George Osborne. Ele fez um trabalho duríssimo de controle fiscal, foi duro, mas o que aconteceu? Ele colocou o país dele nos trilhos, está certo? Então, eu desejo ao ministro Joaquim Levy toda a sorte do mundo. Não é um papel popular, está certo? Mas, como bem disse o presidente Fernando Henrique, às vezes você pode perder a popularidade, mas não deve perder a credibilidade. Lisa, nós estamos falando sobre liderança, sobre como enfrentar a crise. E quando o líder erra? Bom, o líder erra muito e erra sempre. Essas coisas, os erros têm que ser inspiração para a gente. E tem uma frase do Juscelino que eu gosto muito, que é o seguinte, com erro não há compromisso. Às vezes as pessoas perdem muito tempo justificando o erro, quando é muito mais fácil aprender com ele. Quando você tem uma empresa pequena, às vezes você entra na arrogância de achar que ela te serve, mas quando ela vai crescendo, você começa a compreender que você tem que servir a empresa. E no papel de servir a empresa, você tem que servir de exemplo, inclusive no momento em que você erra e tem a humildade de corrigir aquilo. Eu acho que hoje em dia é muito claro para mim que a gente lidera com as orelhas, ouvindo os outros. As coisas mais ricas, eu gosto muito de ler biografias. Eu gosto também. Tá certo? E eu acho que a coisa mais inspiradora é justamente como os grandes homens contornaram seus erros, tá certo? E não tiveram compromisso com eles, e sim com o resultado. Eu sempre digo, eu não quero ter razão, eu quero ter sucesso. Olha, Nizé, o Brasil, recentemente eu vi numa palestra um grande empresário, até uma pessoa de muito respeito, dizendo que ele sentia falta de lideranças no Brasil. Ele dizia, olha, o Brasil já foi um país que produziu mais líderes do que agora. Certo que é uma forma genérica de tratar. Mas você concorda com isso? Olha, veja bem, eu acho que o Brasil tem... Ele se referiu genericamente, falou no plano político, no plano empresarial, no plano social. Ele fez até uma meia-culpa, porque ele é uma liderança empresarial, essa pessoa. Olha, João, se você olhar os vinhos, eles têm safras, eles têm períodos, né? Tudo na natureza é assim. Eu vejo... São uma analogia. Entendeu? Então, por mais que você goste de um obrion, vai ter um período que ele não vai ter aquela safra excepcional. Mesmo sendo um bom rótulo, né? Exatamente. Então, eu acho que o Brasil é um potencial enorme, ele é um país rico em tudo, mas claro que existem momentos e momentos, tá certo? Eu vou usar até aquele exemplo inicial, das ondas, né? Você vive ciclos e talvez nesse momento o ciclo seja a onda baixa e não a onda alta. Uma das coisas que a crise é um chamamento é para a liderança, tá certo? É para a liderança. Ela se exponencia muito aí, exige mais coragem, determinação. Porque exige e as pessoas entendem. Nos Estados Unidos, tem três fases da vida do sujeito. Learn, earn, serve. Quer dizer, aprender, ganhar e servir. Certo? Então, eu acho que muitos de nós, empresários brasileiros, estamos vendo de maneira clara que, além do papel empresarial, nós vamos ter um papel institucional, né? Cuidando das coisas que não só dos nossos negócios, mas são as coisas do país. Claro. Além da fronteira. Como a educação, como cultura, como produtividade, como os fóruns empresariais, como os quais você lidera. É muito importante que haja essa vida associativa, porque nós, o presidente Clinton disse num discurso maravilhoso, que é fundamental hoje para a raça humana a cooperação. O trabalho de formiga, né? As pessoas trabalhando juntas. Então, e é trabalhando juntas que os líderes aparecem. Eu trabalho muito com educação, eu sou embaixador da Boa Vontade da Unesco, é um dos meus papéis, é um negócio que me apaixona. Eu tive agora, recentemente, em Nova York, numa escola chamada Avenues, é uma escola particular que está vindo para São Paulo também. É muito desafiador competir com aquilo. Quer dizer, por quê? Porque é no ensino que os países ganham... Avançam. Avançam, tá certo? Esse é o fundamento mais importante. Mais importante. Na civilidade, no desenvolvimento, é a educação. Entendeu? O Ministério da Defesa, na realidade, é o Ministério da Educação. Tá certo? Porque é ali que você prepara o país para combater, para lutar. O Brasil tem um potencial enorme, enorme. Nós somos um país... Se você olhar... Olha em publicidade. Você tem brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. Virtuosos. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil tem construído empresas de nível mundial. Tá certo? Então, você tem CEOs brasileiros comandando grandes multinacionais justamente porque eles são como aqueles corredores quenianos, né? Que ficam nas montanhas correndo a pé e quando põem um tênis aí é que eles vão mesmo. Por exemplo, uma das coisas que eu mais me fico impressionado nos Estados Unidos... A gente adora copiar as coisas nos Estados Unidos. E eu acho que a gente devia copiar muito. Claro. O que é bom é ser copiado. Mas se existe uma coisa que nós precisamos copiar nos Estados Unidos é a educação e, sobretudo, as universidades americanas. É nas universidades americanas em que o progresso floresce. E a parceria empresarial entre os empresários e Harvard, Yale, Stanford é uma coisa belíssima de se ver. Então, é muito importante que se estabeleça essa pauta conjunta no país. Porque nós precisamos que esse convívio empresarial seja a fonte contínua de fluxo de inovação. É, bem apontado pelo Nisei. E estamos muito distantes disso. Na América há uma gratidão. Há uma gratidão daqueles que se formam, vamos dizer, em Yale ou em Harvard. Ele, depois de formado, enriquece, prospera ou prospera mais, enriquece mais. Ele não se esquece da universidade. Ele passa a contribuir para aquela universidade com a gratidão de que ela ajudou ele a se tornar uma pessoa mais bem sucedida. Tanto que a universidade chama-se alma mater. Acho linda essa expressão, alma mater. E meu filho está estudando em uma escola secundária. E o fundo de endowment dessa escola, é uma das melhores escolas dos Estados Unidos, chama-se Exeter. O fundo de endowment dessa escola secundária é de um bilhão de dólares. Isso é uma coisa impressionante. Isso é, né? E é isso que... Vindo de pessoas que contribuem. E é isso que possibilita que 40% da escola seja para pessoas que não têm condição. E isso é uma coisa muito bonita. Ou seja, as grandes universidades americanas estão lotadas de pessoas que não têm recursos, mas têm grandes mentes. E isso é dado a elas oportunidade. Eu acho que a educação é um dos grandes vetores da democracia. Porque ela dá oportunidades iguais para quem tem cabeça e para quem tem força de verdade. De novo, é o pilar de uma nação. Exame, queria falar um pouco sobre movimentos sociais. Houve uma mudança no comportamento da sociedade civil brasileira. Anos atrás, os movimentos sociais eram basicamente sustentados por movimentos sindicais, movimentos trabalhadores sem terra, ou aqui e acolá, alguns movimentos partidários. Essa situação mudou. De quatro anos para cá, os movimentos não têm essa bandeira. Não é a bandeira do partido, não é a bandeira do sindicato, não é a bandeira de um movimento sem terra, embora continuem existindo, foram amplamente superados por um movimento de pessoas que querem protestar, que querem se reunir, se agrupar e fazer ouvir as suas opiniões. E chamou a atenção também os últimos movimentos em todo o Brasil, particularmente em São Paulo, da forma pacífica com que esses movimentos foram para as ruas. Como é que você analisa isso? Eu analiso isso como amadurecimento da democracia. Um. Dois. Como uma expressão desta grande plataforma que se chama o celular, o mundo digital. As redes sociais fizeram com que as pessoas, no mundo inteiro, possam se articular de uma maneira como que elas não podiam antes. Então, elas vão ver a nossa entrevista, mas elas vão, assistindo a nossa entrevista, comentar, concordar, discordar, propagar através do Twitter, do Facebook, do Google, de tudo que for. Então, é preciso que a gente, que todo mundo, os políticos, as empresas, a imprensa, compreenda o que está acontecendo. Eu sempre digo o seguinte, olha, antigamente a tradição passava de pai para filho, hoje a tradição passa de filho para pai, entendeu? É o reverso. Eu uso muito meus filhos para aprender com eles, e a gente tem que ter humildade disso, porque as coisas mudaram muito, e a gente não tem que ter medo da mudança. Porque é o seguinte, a mudança, não adianta ser contra a mudança, porque ela é inevitável. Ela vai mudar de qualquer jeito. Então, é compreender, até porque a tradição do mundo é mudar. Claro. E nem ter a preguiça para aprender. Você precisa ter a determinação de aprender para mudar. Olha, João, eu tinha 160 quilos caminhando para 200. E no dia 18 de outubro, eu vou fazer a meia maratona de Amsterdã. Então, eu posso falar... Com quantos quilos de peso hoje? Estou em 89 por aí, e vou chegar... E vai baixar. Eu posso falar sobre falta de preguiça, porque realmente eu decidi, eu fiz um pacto comigo, está certo? De que eu queria mudar, de que eu queria ter um corpo que acompanhasse minha cabeça. E mudou. E eu foquei nisso. O mundo, ele tem uma revolução tecnológica, ele tem uma revolução alimentar, ele tem uma revolução social, ele tem uma revolução nas formas de trabalhar. Dá uma olhada. O Uber não tem um carro, está certo? Ele está transformando o mundo. A Airbnb não tem um hotel, que é maior que o Hilton. Então, as coisas estão mudando. E a gente tem que olhar para elas, está certo? E pensar o mundo nas novas formas de pensar. Não adianta você querer ser contra essas coisas. Você tem que ser inspirado por essas coisas. E nem achar que você é autossuficiente. Ainda que você tenha tido sucesso até hoje. Não, e outra coisa, eu acho que aí o grande segredo é se cercar de gente jovem e de gente nova. Certo? Eu acho que hoje em dia, nas nossas empresas, a coisa que a gente mais dá atenção é a gestão de gente. Certo? A gestão de gente, aos treineis, as pessoas novas que entram para energizar a companhia. Então, eu, na realidade, eu estou estagiando com elas. Está certo? Você tem que estagiar com as pessoas mais novas que trabalham com você. Porque são elas que vão... Ser os agentes transformadores. Ser os agentes transformadores e vão fazer a transformação em você. Isan, recentemente eu estava lá com você. Você participou de dois eventos em Nova York. O Person of the Year, onde o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Bill Clinton, ambos seus amigos, foram premiados. O maior evento da história, em quase 50 anos, da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos. E no dia seguinte, você acompanhou um seminário realizado pelo LIT, voltado para a captação de investimentos, oportunidades de investimentos no Brasil, particularmente em São Paulo. Você saudou o presidente Fernando Henrique, com muitos aplausos, dizendo que você estava com saudade. Você fez até uma analogia de uma palavra que não se pronuncia, não há essa palavra em nenhum outro idioma. Em que você está saudoso? Olha, veja bem, o Brasil fez uma transformação muito grande nos últimos 20 anos, certo? Então, esse rumo que foi plantado pelo presidente Fernando Henrique, que o presidente Lula desenvolveu, ele precisa ser continuado. Eu tenho uma posição no exterior muito clara e muito republicana. Eu não falo mal do Brasil, certo? A gente discute os problemas... A gente discute os problemas do Brasil dentro de casa. Você vê? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar os americanos. Os americanos, eles estão lá, eles divergem, eles divergem no parlamento... Mas saiu da fronteira... Mas saiu a fronteira, está certo? É ordem unida. Então, você viu que o meu discurso foi em cima de dizer, olha... É fato. O presidente, na frente do senhor, tem um monte de empresários de altíssima qualidade, talentos, e o Brasil... We will be back. Nós vamos voltar. Então, esse papel de embaixador... Eu sou um embaixador frustrado. Não remunerado e frustrado. Eu sou um embaixador frustrado. Não nomeado, não remunerado e frustrado. Exatamente. Mas eu tenho como postura, e por isso gostei muito do evento do Lid, porque foi São Paulo vendendo... Republicano. De uma super republicana, sem falar mal de ninguém, mas vendendo as suas oportunidades e as suas capacidades de onde nós podemos vender, onde pode haver investimentos no Brasil. Porque o Brasil, ele é uma enorme oportunidade. Ele é uma enorme oportunidade. Ele não é um lago, está certo? Mas eu tenho certeza absoluta que, se você olhar, preste atenção, se nós compararmos o Brasil com outro BRICS, nós temos uma série de... Nós temos democracia, está certo? Nós temos o Supremo regulando. Nós temos a imprensa de altíssima qualidade. Quer dizer, nós temos oportunidades enormes do ponto de vista de infraestrutura, de tudo. Então, cabe a nós sermos embaixadores disso, está certo? E termos uma visão propositiva do Brasil. Aqui dentro a gente discute. A gente discute, a gente diverge, a gente se posiciona. Mas lá fora, isso eu adorei no evento que São Paulo fez lá, é vender o Brasil. Muito bem, e é isso mesmo. Eu não torço contra o piloto do avião que eu estou dentro, está certo? Então, eu sempre torço para que os governos no Brasil, sejam desse partido ou de outro, que eles caminhem. Todas as vezes que eles precisam de mim, de nossas empresas, republicanamente eu estou lá. Está certo? E isso independente das minhas opiniões particulares. Mas eu acho que essa é uma forma que eu tenho visto nos Estados Unidos. Eu faço parte da Clinton Global Initiative e você vê o Clinton lá. E entram as filhas do Bush para falar, entra a mulher do Bush para falar, está certo? Então, esse convívio democrático e respeitoso é fundamental para uma dialética política. Eu acho assim, nos momentos em que eu estou desanimado, eu leio. Porque nos livros a gente vai encontrar, às vezes, a esperança que falta no dia a dia. É verdade. Nizem, o quanto você é uma pessoa de fé. Eu conheço você há muitos anos e lhe admiro. Eu já falei isso várias vezes publicamente. Você já falou aqui até uma vez sobre fé e a influência da fé. Qual é a influência da fé na sua vida, na sua existência, Nizem? A fé é fundamental. A fé, ela é muito importante. Primeiro que eu sou baiano, está certo? Então, a fé na Bahia é atávica. Agora, a fé é uma coisa importante. Primeiro que acreditar em Deus é uma coisa boa, porque evita que você ache que você é Ele. É. Está certo? Começa a estabelecer o pagamento certo. Está certo? Outra coisa, tem determinados momentos que, onde não há saída, é a fé que lhe mostra a saída que tem. Quer dizer, o Deus de Moisés continuamente mostrava a Ele as saídas onde não havia saída. Quais os caminhos. Está certo? Então, eu não gosto de ficar me posicionando como uma pessoa religiosa, porque isso, às vezes, as pessoas acham que você está predicando. Não. O que eu posso dizer é o que a fé me estimula, me ajuda, está certo? E eu acho que ela tem um papel fundamental na minha caminhada, porque é justamente você acreditar que, às vezes, onde você não vê caminho, você não vê saída, tem alguém que pode mostrar um caminho. E, Nizem, de onde você tira as melhores lições no seu dia a dia, na sua vida, na sua existência? Ouvindo os outros. Eu sou muito inspirado por minha sogra. Minha sogra é uma mulher de uma sabedoria extraordinária. Ela é uma pessoa que veio com o chip da felicidade embutido, entendeu? Veio no pacote. É. Então, minha mulher, minha sogra, meus filhos, as pessoas que estão em volta. Na vida inteira, eu fui muito inspirado pelas pessoas. Algumas das melhores ideias eu tirei das pessoas. Ouvindo as pessoas, observando as pessoas, entendeu? As pessoas têm muita coisa. O universo conversa com você através das pessoas. E é importante estar de ouvidos abertos para eles. Zé, se você fosse um outro brasileiro, que brasileiro você gostaria de ser? Eu já disse que eu gostaria de ser embaixador. Está certo? Eu gostaria de ser embaixador. É um papel que vendeu o Brasil. Explicar nosso país lá fora. Esse país de Machado de Assis. Nessas férias, eu fiquei lendo 50 contos de Machado de Assis. É uma preciosidade. E aí você compreende por que é que o Woody Allen é tão apaixonado por Machado de Assis. Porque Machado de Assis foi o Woody Allen muito antes de Woody Allen. Então, o Brasil tem riquezas, tá? Fala-se muito das riquezas que o Brasil tem debaixo do solo. Mas eu sou muito fascinado pelas riquezas que o Brasil tem acima do solo. Sobre o solo. Que são pessoas. Natureza humana. Que são instituições, né? Então, eu gostaria muito. E eu tento fazer isso no meu night job. Quer dizer, de dia eu sou publicitário. Mas de noite eu procuro ser embaixador de um país que tem um enorme potencial, tem um talento enorme e precisa ser explicado e vendido para o mundo. Quem sabe num próximo governo ele possa ser chanceler. Porque ele já, na prática eu já faço isso. Quem sabe de direito em algum dia possa fazer também. Zé, muito obrigado. Você é uma inspiração. Você também, João. Eu acho que isso que você tem construído com o LIDE tem sido um fórum de debate de pessoas de todos os partidos, de todas as naturezas. E o Brasil está precisando muito desse fórum. Obrigado. Obrigado, Nizé. Mais sucesso para você. E bons exemplos, como você sempre nos oferece. Muito obrigado. Obrigado. E você, obrigado pela sua audiência. O Show Business volta na próxima semana, no mesmo horário, direto dos seus estúdios, na Band, em São Paulo. Uma boa noite. Ótima semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho